Todo manual de manutenção de veículos sempre fala que em uso severo você deve encurtar a quilometragem de troca de óleo E eles descrevem o que é uso severo Eu gostaria de mostrar para os senhores esse filtro de ar aqui Se você tivesse a noção do peso desse filtro de ar aqui na minha mão Deixa eu dar uma pancada nele, olha, está limpinho, olha só Olha isso aí, olha Olha Certo? Esse filtro de ar aqui Olha dentro do alojamento do filtro de ar Perceba, aqui está solto, aqui está até solto Aqui está duro, olha Aqui solidificou a terra Aqui até solidificou Independente do fato de ter faltado muita manutenção nessa caminhonete Independente disso Onde esse caminhonete roda, mesmo que tivesse a manutenção correta Essa terra aqui seria o que ela respiraria, esse ar contaminado com essa terra Aí eu me pergunto, se uso severo e você andar por poucos quilômetros Qual o uso que a gente, qual o nome que se daria para este uso aqui Vamos fazer o seguinte A Hilux 2015 Essa é de uma Hilux 2010 Certo? Esse fio da Hilux 2010 Temos ali uns W4 preta trocando o motor Temos aqui uma Hilux 2017 Temos aqui uma Hilux 2017 fazendo revisão E temos aqui mais uma Hilux 2017 trocando o motor Vamos dar uma olhada no manual dessas caminhonetes Para a gente entender o que está acontecendo Para a gente entender a quilometragem Vamos ver o que o manual da Toyota indica Para a manutenção dela Nas suas diversas aplicações Vamos conferir esse vídeo após a vinheta Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da G Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes Classe A Sim, o seu canal preferido Tudo voltado para a manutenção de caminhonetes Tudo Quer conhecer a caminhonete? Quem está no Mundo 4x4? Você precisa se inscrever neste canal Show de bola! Guerreiros, muito bem Esta semana, esses últimos dias Estamos envolvidos em uma polêmica Qual a quilometragem ideal para trocar o óleo de motor de caminhonete? Esse modelo Hilux, modelo Tubarão A de 2016 e diante Estou percebendo que ela demanda uma manutenção mais apurada Principalmente no intervalo de troca de óleo Pois algumas caminhonetes estão baixando o óleo É normal um motor moderno como esse De alta performance Com tantos sistemas agregados ali ao motor EGR, turbina, intercooler, bomba d'água, bomba de óleo, ar-condicionado Não que as outras não tenham, mas essa tem mais Certo? É normal um motor moderno como esse Usando um óleo fino como o 5w30 Ele baixa durante as trocas Mas aconteceu aqui de pelo menos 4 caminhonetes Terem problema de motor na parte de bronzinas Nenhuma ainda Constatou-se problema de fabricação Porque todas tinham um histórico de má manutenção O uso fora do normal E negligência em consertos que porventura apareceram De defeitos que apareceram Muito bem, dito isto O que eu resolvi fazer? Eu sempre estou aconselhando a troca dessa caminhonete Entre 5 e 8 mil Dependendo do uso Algumas pessoas estão falando Que isso é absurdo Que não troca com isso Que óleo não vence Que quer trocar um óleo de alta qualidade Com essa Um óleo de alta qualidade Com essa baixa quilometragem E coisas do tipo Muito bem Para resolver a questão Inspirada pelo José Galego O que eu fiz? Eu peguei um manual de uma Hilux Dessa branca aqui E vamos ler o manual? Sim, vamos entender O que o manual da Hilux Fala sobre manutenção automotiva Vamos lá? Certamente que sim Guerreiros, está aqui Manual da Hilux Desta que está na nossa frente aqui Certo? E aqui Eu quero mostrar para vocês Primeira O A primeira revisão dela foi registrada No dia 3 do 10 de 2017 Com 12 mil quilômetros A segunda No dia 15 do 2018 Com 24 mil quilômetros E a terceira No dia 13 do 12 de 2018 Com 36 mil quilômetros Primeira coisa A gente vê Que a quilometragem Não foi respeitada Em nenhum momento Aqui passou 2 mil Aqui passou 4 mil E aqui passou 6 mil quilômetros Da revisão Que aqui era para ser com 10 Com 20 Com 30 Depois não fez mais revisão Certo? Eu queria mostrar essa data aqui Para vocês verem Que realmente se trata De uma Camionete 2017 Em diante Eu poderia mostrar os dados Que tem ainda anotado ali Mas aí tem dado pessoal Eu não vou mostrar Certo? Muito bem Dito isto Já separei aqui Com os cartões da oficina As páginas Que a gente Que interessa Para a gente De manutenção E revisão Vamos começar aqui Pela quilometragem Vamos entender O que é revisão Olha lá Primeira Primeiro Primeiro item aqui Manutenção programada Certo? Aí tem toda a descrição Aqui Aí tem as condições Da estrada aqui Certo? Pega o seu manual E leia Mas aqui eu queria mostrar Isso para vocês As revisões Estão programadas Para cada 10 mil quilômetros Ou 12 meses A primeira Segunda Terceira Quarta Até oitava Ou seja Com 80 mil quilômetros Na legenda I Dispecione S De substitua L De lubrific A De aperte No torque Especificado Certo? Muito bem Guerreiros Dito isso A gente vai olhando aqui Os itens a serem Checados Nas revisões Então aqui Na primeira Na segunda Você inspeciona A correia No motor diesel Se inspeciona Nos primeiros 60 mil quilômetros E Após isso De 10 De 10 De 10 mil Lembra que eu já falei Para vocês Que a primeira De zero A A determinada Quilometragem Que nem a correia Por exemplo Correia de acionamento De 0 De 60 mil Ok Só inspeciona Depois a partir disso De 10 De 10 mil Está vendo? O óleo do motor E o filtro do motor Tem que ser substituído Em todas as revisões Essa de substituição Sistema de arrefecimento E vela de ignição Quando for Quando for Flex E Substitua na revisão De Na certa revisão Com 60 mil Você troca A vela Segundo a Toyota Beleza? Muito bem Dito isso As pessoas falam Está vendo? Está no manual E tem que trocar Com 10 mil Será mesmo? Deixa eu mostrar Para vocês aqui Continua aqui Deixa eu fazer Uma 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 explicação Também Para você entender O seu manual Voltando aqui Sistema De aquecimento E arrefecimento Consulte a nota 1 Aí você fala Nossa Onde está essa nota 1? Essa nota 1 E aqui Consulte a nota 2 Do fluido de arrefecimento Vamos ver lá Nota 1 e 2 Onde estão essas notas? Elas estão no final Do capítulo Em questão Aí você vem aqui No final do capítulo Certo? E está aqui as notas Nota 1 2 3 4 5 Anota 1 Após a inspeção Aos 80 mil quilômetros Ou 96 meses Inspecione a cada 10 mil Ou 12 Substitua nos primeiros 160 Ou 192 meses A seguir Substitua a cada 80 mil Beleza? E assim vai Então Quando você vê esse Consulte a nota No seu manual Vá no final Do capítulo Que a nota estará lá Beleza? Muito bem Aqui Temos outros itens Para serem checados Nas revisões E aqui está a legenda Substitua Certo? Ou inspecione E a legenda Está aqui em cima I de inspecione S de substitua L de numerifique A de aperte Muito bem Na sequência aqui Mais os itens Que tem que ser checados Certo? E agora eu quero Chegar aqui para vocês Olhe da transmissão manual Olha que interessante aqui Está vendo? Aqui está falando só Inspecione Certo? Vamos ver a nota 1 Tem uma nota 1 aqui Nota 1 Onde está essa nota 1? Nesse capítulo aqui Deixa eu procurar Essa nota 1 aqui Para a gente ver Do que ele está falando aqui Sistema de arrefecimento Tá? Tá Já falamos Beleza Aí Acabou esse capítulo E começa um plano De manutenção Adicional Certo? Consulte a tabela Abaixo Para os itens Do plano de manutenção Normal Que exigem maior frequência E serviços específicos Para condições severas Aqui temos mais Os itens Seja em casa Expecione lonas e tambores A cada 10 mil Pastilhas de discos A cada 5 Mangueiras e tubos A cada 10 Óleo da direção É Olha Óleo da caixa de transferência Para trocar guerreiros A cada 40 mil E assim vai Aqui as peças Que você precisa mexer Aperto de parafusos Inspeção de coifas Parafusos Muito bem Agora Que eu quero mostrar Para vocês O que eu estou falando Página 498 Sessão A2 Operação Em estradas Com poeira Estradas Nas quais A taxa De paventação Seja baixa Ou em que nuvens De pó Possam surgir E áreas Onde o ar Seja seco Muito bem Áreas de poeira Vocês viram o filtro Que abriu Esse vídeo Quais condições A gente pode dar Para onde Aquela caminhonete roda Qual o nome Das condições Para aquela caminhonete Como eu expliquei No começo Independente Da negligência Da manutenção Ainda assim Onde aquela caminhonete Roda Mesmo que fosse trocado De 5 em 5 Ou 10 em 10 Estaria Muito mais contaminado Que é um filtro Em outras condições Beleza Guerreiros Esse é o nível O uso de caminhonete Que em Sinop É daquela maneira Que vocês estão vendo ali Estou mostrando Para vocês É verdade Muito bem Agora vamos lá Ver o que Que o manual Indica Como troca Guerreiros Olha o do motor 5 mil quilômetros Ou 6 meses Tem quilometragem E tem tempo O filtro de óleo 5 mil Ou 6 meses O filtro de ar No motor flex A cada 2 e 500 No motor diesel A cada 2, 500 Ou 3 meses A cada 30 ou 36 meses O I É de inspecione E o S De substitua O I Você inspeciona Bate o ar Dá uma limpada Mas se tiver ruim Você troca A cada 2 mil 5 mil E 500 Quilômetros Está aqui no manual Seguindo isso Tambores E lonas 10 mil Facilha de freio 5 Substituição do óleo Da caixa de transferência 4 por 4 A cada 40 mil Quilômetros A cada 40 mil Quilômetros Lubrificação Da ar de transmissão A cada 5 mil Pessoal pergunta Ar de transmissão Guerreiros É o cardan Pessoal pergunta Deixa eu ver se vai ficar melhor Sem o flash Algum flash mesmo Então vamos Aperta do parafuso No cardan 5 mil Substituição do filtro Do ar-condicionado A cada 15 Só que esse a cada 15 mil Aqui guerreiros Eu acredito Que o Aqui também errou Aqui tem que ser Inspecionado 15 mil Não aguenta Não aguenta O filtro de ar De cabine Não aguenta 15 mil Quilômetros Não aguenta Lubrificação Da graxa Com graxa Na árvore de transmissão No cardan Certo A cada 5 mil Ou 3 meses Aí fala aqui Consulte a nota 1 Vamos lá na nota 1 Desse capítulo aqui Lubrifique dentro de 24 horas Após a submersão Se você andar Num alagado O seu cardan Tem que ser lubrificado Em 24 horas Em 24 horas Você tem que levar Para lubrificar Não adianta Você ficar Mano Não é 5 mil Depende da condição Do uso Beleza Guerreiros Aí tem um aperto Aqui Apenas motor diesel Vamos lá Operação frequente Em alturas maiores Opa Calma aí Guerreiro Aqui Operação frequente Com alturas maiores De 2 mil metros Substituição do óleo A 5 mil quilômetros Ou 6 meses Muito bem Olha aqui Veículo com carga pesada Exemplo Rebocar um trailer Aí você vai aqui Substituição do óleo motor A cada 5 Olha as condições Que o manual Está prevendo aqui Entendeu Área poerenta Área com sal Altas temperaturas Veículo que puxa trailer Certo Sempre se repete Esse valor 5 mil quilômetros Certo Mas olha o que nós temos aqui Inspeção Ou substituição Do fluido Da transição automática Inspecione a 40 E troca a cada 80 Olha aí Beleza O pessoal fala Que não está no manual Está aqui no manual Aqui ó Página 499 Vem aqui ó Aqui ó Transição automática Tudo bem Quer caso Puxa um trailer Mas tem que ser feita A troca da distribuição automática Tem que ser feito Do óleo do câmbio Do fluido do câmbio Beleza O da carro de transferência 40 mil Ou 48 meses Óleo do diferencial dianteiro A cada 20 mil Eu não mostrei pra vocês já O diferencial dianteiro Ele suja mais que os outros Olha aqui 20 mil quilômetros Do traseiro A cada 20 também Claro Puxando o trailer Né guerreiros Não se esqueçam Inspecção da distribuição dianteira A cada 10 E aperta os parafusos Consulte nota 2 A cada 10 mil Vamos ver a nota 2 aqui Do que que se refere Vamos lá Vamos lá Nota 2 Para os parafusos de instalação Parafuso de retenção Das travessas Da suspensão E os parafusos em U De retenção da suspensão Do feixe de molas Olha aí Eu não já falei Para apertar grampo aqui Eu não já disse Para apertar os grampos Está aqui no manual O parafusinho aqui É o grampo Cola no Não é tão que sucesso Ou você quer colar no Vamos lá E motor diesel Olha que interessante O uso severo Olha só Viagens repetidas De menos de 8 quilômetros Em temperaturas abaixo Do ponto de congelamento A temperatura do motor Não alcançará A temperatura de funcionamento Normal Substituição do óleo motor A cada 5 ou 6 meses Substituição do filtro do óleo A cada 5 ou 6 meses Guerreiros Vocês estão vendo aqui Esse negócio de dar Voltinha com a caminhonete Curtinha Tem também Júlia do motor Vamos lá Aqui motor flex Se repete Certo O uso excessivo Em marcha lenta Olha aí Está aqui 5 mil 5 mil Tambores E assim vai Olha isso aqui Condição contínua Em alta velocidade 80% Ou mais De velocidade Marca do veículo Durante mais de 2 horas Substituição da transição manual 40 mil Inspeção Ou substituição da automática 40 mil Ou 80 mil quilômetros Guerreiros Tem que trocar O óleo de transição E está aqui no manual O pessoal falava que não está Mas olha aqui Da caixa de transferência 40 mil E dos diferenciais 20 mil Certo Muito bem Aqui um prefácio Encerrando a sessão As informações As informações contém E tal Aqui Certo Muito bem A garantia Deixa eu falar para vocês Da garantia Aqui uma coisa interessante A bateria Guerreiros Segundo o manual A bateria tem Olha aqui 12 24 meses De garantia De garantia A bateria 2 anos A caminhonete Tem 3 anos De garantia Certo Muito bem Guerreiros Vocês estão vendo aí O manual Você viu Quantas coisas Vocês já aprenderam Aqui neste canal Que o manual Reza o manual Vocês viram O aperto de grampos Eu vou ser sincero Eu não tinha visto Esse detalhe No manual Ainda A gente aprendeu O aperto de grampos Da Hilux Na prática Aqui E está ali No manual Aí as pessoas Vem O Geraldo E todos os outros Vem Questionar A gente Que A gente acertou Ali Estamos Concordando com o manual Vamos lá Vamos continuar Agora Vamos lá O seguinte O pessoal está me perguntando Quantos litros vão Esse vídeo de onde Sabadão Teve pergunta De quantos litros vão Na Hilux E qual o óleo Certificado Pode usar o 1040 Não pode Vamos para o manual Vamos para o manual Então vamos Aqui Guerreiros A seção do lubrificante É aqui Essa aqui Que eu marquei No manual Vamos lá Certo Na página 470 Como curiosidade Tanto a Flex Como a Diesel Tem a mesma capacidade De óleo De combustível 80 litros Os tantos são iguais Muito bem Está aqui Na lubrificação Certo Motor Flex 5 litros E meio 5.3 Com filtro Sem filtro Guerreiros Essa informação Sem filtro Não importa mais Ninguém troca mais Óleo do motor Sem trocar o filtro Vamos agora Naquela parte Que vocês Querem saber Do motor diesel Com filtro Sem filtro 7.9 8 litros Beleza Olha essa dica Aqui O valor O valor Da capacidade Do óleo Do motor É uma referência Para o abastecimento De óleo Durante a troca Aqueça E desligue o motor Em seguida Aguarde mais 5 minutos E verifique o nível Do óleo Na vareta De nível É uma referência Para abastecimento Sabe o que significa Essa frase Referência Para abastecimento É para o mecânico Não colocar Mais do que 7.9 litros Na hora da troca Depois ele corrige O nível Viu Se o G Quiser falar Que a gente Vende 8 litros A mais A gente vai ganhar 100 ml Na troca do óleo Pelo amor de Deus O manual está falando É só uma referência Para começar a troca Depois corrige o nível Portanto No Marlux 2016 Diante Vão 8 litros De óleo Em média Show de bola Vamos continuar No manual Agora Guerreiros Vamos fazer o seguinte Vamos ver Qual que é o óleo Que vai Netão O óleo Netão Gente Olha o que eu descobri Ali Vamos lá ver Nossa Sensacional Vamos lá Guerreiros Olha aqui Classificação Do óleo Do motor Página 472 Certo Motor Flex E motor Diesel O motor Diesel O flex Começa no 020 530 1030 1040 Certo E no 2.8 Diesel 1GD FTV 5W 3010 3010 40 Olha isso Aqui Guerreiros Olha isso Aqui Agora Você quer Entender Por que Que o 530 Está sendo Mais Utilizado Olha Olha Isso Aqui Olha Esse Comentário Aqui Que é o Mesmo Comentário Aqui Nos Dois Certo Vou Lendo Para o Diesel 5W 30 Diz Assim É a Melhor Escolha Para um Bom Nível De Economia De Combustível E Facilitar A Partida Em Baixas Temperaturas Ao Utilizar O Óleo Motor Com Viscosidade Maior Em Temperaturas Extremamente Baixas O Motor Poderá Encontrar Dificuldade Durante A Sua Partida Certo Se Você Colocar Óleo 1040 E Se For Na Região Fria Talvez A Caminete Tenha Dificuldade Na Partida E Não Tenha A Sua Plenitude De Economia Mas Agora Olha Esse Exemplo Aqui No Próprio Manual O Zero W20 O 20 Está Vendo Indica A Característica Da Viscosidade Do Óleo Em Baixas Temperaturas Óleos Com Menores Valores Antes Do W Possibilitam O Melhor Funcionamento Do Motor Em Baixas Temperaturas Certo A Frechinha Deve Ter Errada A Frechinha Deveria Ser No Zero E No Zero Que Essa Legenda Na Minha Opinião Ficou Errada Indica A Característica Do Óleo Em Altas Temperaturas Óleos Com Maiores Valores Após O W Possibilitam Um Melhor Funcionamento Do Motor Em Altas Temperaturas Alta Velocidades Ou Extremas Solicitações De Carga Certo Um Óleo 10W 40 Protege Mais O Motor O Zero W 20 Vai Economizar Mais O Zero Ou 5 30 Que Diesel Netão Se fosse Sua Eu Acho Que Eu Colocaria O 10 40 Me Falaram Do 5 W 40 Se Eu Vou Ver Se Tem Olhos Para Motor Diesel E Vou Ver Se Comece A Oferecer O 5 W 40 Seria Interessante Essa Viscosidade 5 W 40 Seria Interessantíssimo Por Que Porque Você Tanto Tem O 5 Para Economia Quanto O 40 Para Maior Proteção Em Autoridade E Uso Severo Entenderam Então Óleo Bom Na Minha Opinião Seria O 5 W 40 Vamos Ver Se Existe Para Motor Diesel Show De Bola Muito Bem Guerreiros Aqui Está As Capacidades Né No Motor Diesel Motor Capacidade Do Sistema De Arrefecimento 9 Litros 8 Litros E Aqui O Que Tem Que Ser Usado Fluido Arrefecimento Né A Vela Denso Que Utiliza E Aqui Seguindo Para A Gente Terminar A Nossa A Nossa Nossa Jornada A Nossa Odisseia Pelo Manual Da Hilux 2016 E Em Diante No Câmbio Automático Manda O Fluido ATF ATF WS O RPSOL A 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 Atende Essa Norma O Flex 8.5 O Diesel 9.5 Claro 9.5 Fica Dentro Do Sistema Guerreiros E Aqueles 4 5 Litros Que Eu Coloco Nas Trocas É Fazer Diálise A Transmissão Manual Vai 2.5 2.7 Litro Olha Para Engrenagem Transmissão Genuíno GL4 Eu Recomendo O 75 W90 O GL3 Esse GL3 Não Existe Mais Tá Então GL4 É Que Atende Já Essa Norma Ela Superou Essa Aqui Essa Que Tá Obsoleta Então GL4 75 90 Ou 80 W 80 90 Eu Recomendo 75 90 Por Aquilo Que Foi Falado Você Tem Óleo Mais Fino Em Momentos Frios E Toda A Proteção Do 90 Beleza Vamos Seguir Aqui Guerreiros A Caixa De Transferência Vai 1.1 Litros A gente Sempre coloca 2 litros Para fazer Aquela Joga um pouco De óleo Fora Para acertar O nível Entendeu Viscosidade 75W Esse 75W Aqui Geralmente É o 90 Pode Colocar Não tem Problema Algum Aqui no Diferencial Ó 1.60 3.5 3.6 Tá vendo 4 litros Aqui nos Diferenciais E na Transferência 1.60 2 Também O óleo Que usa Óleo Para a Engrenagem Genuíno 75W GL5 Aqui Também Eu falo Para vocês Pode Botar O 90 Principalmente Porque é Diferencial Pode Colocar 75W 90 Serve Para Tudo Essas Caixas Transferências O Que Tem Que Se O GL4 E GL5 Que Eu Separei Aqui Beleza No Fluido De Freio Você Coloca Logo Dot 4 Que Supera Dot 3 E Assim A Gente Encerra A Nossa O Nosso Manual A Nossa Jornada Pelo Manual Guerreiros Gostaram Aí Tá Aqui Guerreiros Ó Tabela De Lubrificação Tudo Que Você Precisa Ver A Página Certo Você Vai Na Página Vocês Estão Vendo Aqui Tem Uma Especificação Que 100 da Toyota No Final Aqui Tem O Plano De Manutenção Tudo Que Você Precisa Para Saber Show De Bola Guerreiro Vocês Viram Aí Então Olha O 530 Você Pode Colocar Óleo 1040 Você Pode 1030 Você Pode Colocar O Melhor Indicado Economia E Tudo 5w30 Um Óleo Ideal Coringa Seria 5w40 Como Eu Falei Beleza E Vocês Viram Que a Troca Cada 5.000 Km É Recomendado Pelo Manual Então A gente Não tem Mais O que A gente Discutir Sobre Isso Já É Ponto Pacífico Qualquer Pessoa Que Vem Com A Teoria Se Apresentando Como Engenheiro De Lubrificação Da NASA Do Instituto Butantan Do Harvard Não Importa Importa O que Está No Manual O Manual Mostra Toca Do Câmbio Automático O Pessoal Fala Que Mostrava Cada 40 80 Mil Vocês Viram Ali E Vocês Viram Aquele Detalhe Alguns Fluidos De Zero Tem Uma Alta Quilometragem A Partir Disso Tem Menos Da Vida Útil Que Eu Sempre Falo Para Do Câmbio De 0 80 Mil Ok A Partida Ali De 50 50 Mil Falou Para O Óleo Câmbio Manual E Diferencial 40 Mil Km Eu Digo Para O De Transmissão Você Pode Fechar Uma Média De 50 Mil Km Vai Estar Bem Servido Não Vai Estar Negligenciando A Manutenção Pode Fazer E Ressaltando Vocês Viram Detalhe Do Cardan Passou Alagado Tem Que Lubrificar No Máximo 24 Horas E Digo A Coisa Se Você Está Andando Em Alagado Tem Que Trocar Óleo De Transmissão Passou Alagado Traz Para Inspecionar Está Com Água Coloca Novo Beleza Não Deixa Lá Dentro Que É Para 40 Mil E Vocês Viram Lá Em Determas Situações Olha o Diferencial Com 20 Mil Km Beleza Guerreiros Gostaram Desse Vídeo Ficou Bom Esse Vídeo Domingão Como Eu Prometi No Vídeo Ontem Domingão Estou Aqui Gravando Ele Domingão E Assim Guerreiros Não Tem Nada Planejado Aqui Não Tem Roteiro Eu peguei O manual Sentei Ali Só olhei As páginas E grifei As informações Importantes E viemos Aqui Para a gente Fazer o Vídeo Beleza Então Assim Aqui é o Canal Raiz De mecânico Que você Precisa Saber Manual Da Hilux Está Aqui Manual Do Proprietário Se Você Tem Um Hilux 2016 Diante Você Vai Ver Que É Este Manual Né Eu Mostrei A data Lá Porque Vai Ter Um Zé Fris Vai Falar Assim É Mas Não Era Olha Aqui A prova Junho De 2016 Ou seja 2016 Em Diante Tá Beleza Guerreiros Então Show De bola Essas caminhonetes Que eu falei Para vocês Gente A gente Vê Essas Caminhonetes Aqui Em uso Severo Uso Militar Uso Desumano A Hilux Cinza Lá Do canto É Ela Que Dá Aquele Filtro De Ar Com 5 Quilo De Terra Dentro Então A gente Tá Falando Pra Vocês Um Conselho Do Netão Aqui Pra Manter Caminhonete Manter Caminhonete Porque Depois De um Filtro Como Aquele Pode Prejudicar Até A Revisão Mais Futuramente Se o Motor Der Problema Não Tem Nada A Revisão Já Foi Falado Por Cliente Ele Tá Consciente Disso Mas Enfim Beleza Guerreiros Desta Maneira Espero Que Por Ali Não É Isso E O Manuel Fala Claramente 5 Mil Km O Olho O Olho Para Essa Caminhonete É O 5 30 Vai Mudar Netão Não Por Enquanto Não Vou Ver O Pessoal Da Toyota Certinho O que Eles Vão Fazer Já Tá Saindo O Zoom Zoom Que A Toyota Vai Mudar Para 10 40 Vamos Guardar Toyota Posicionamento Deles Oficialmente O Olho Que Se Usa Nessas Caminhonetes É O 5 30 Oficialmente Aqui Na Agência Sinop Sim Beleza Espero Que Tenha Gostado Desse Vídeo Esclarecido Essas Dúvidas E Garra Na Orelha Desse Like Para Chegar 100 Mil Iscritos Beleza E Curta Os Shorts Desse Canal Guerreiros Tem Shorts Aí O Pessoal Estava Olhando Para Minha Deve Chegado Gente Águia Ilia Bra So